A canta bolinhão que eu tô sonhando Seu bom não tá tocando no salão Menina bela vai ficar negando Cheguei eu vou ao chão Não chego no cagado e fez igual Um shopping tão vacio e sem fim Parece que tem asas desse ano Que dança, dança, vacio Se eu tenho um sangue bom Pode dar a cor de mim A caça pode cair Eu saio do acordeon Quando eu sonho, sonho E ainda danço com a menina Neném, neném, bichão pra acordar Eu saio do acordeon A caça pode cair 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 Opa, papai! Acorda, rodinha, o que eu tô sonhando Seu cara tá tocando, vem de salão Me pica dela, papai, me carregando Chegou a roupa do chão Puxou no carote e vem no quarto Puxou-se o teu machinho, que tem que ir Parece que tem asas, porque esse anjo O que dança, dança dorme Se eu venho, não sai o bom Olha lá, a câmera A casa pode cair Que eu tô indo pra carinhão Mas eu sonho com esse som E ainda danço Quando ele tem, tem nem sangue pra acordar Que eu tô indo pra carinhão Acorda, rodinha, o que eu tô sonhando 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 Obrigado.